Fala, chamei, tudo bem com vocês? A dica de hoje é a respeito do processo de ilhas de calor. Vamos entender como é que podemos amenizar esses fatores. A dica é muito simples. Para amenizar os problemas relacionados às ilhas de calor, nós devemos promover o processo de arborização. A prefeitura, por exemplo, da sua cidade, ela pode contribuir arborizando os canteiros ou construindo praças e até mesmo alguns parques. Tudo isso vai levar à amenização de alguns fatores como esse. Outro detalhe é a questão da lei relacionada ao plano diretor da cidade, que pode limitar as construções verticais em cada bairro, nesse caso, os bairros residenciais. Fica ligado que temos mais dicas nos próximos vídeos. Valeu!